Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Veja os 21 bairros que ficarão sem água em Belém a partir de hoje. Situação nos presídios é discutida no Pará. Conselho Estadual da Pessoa Idosa se reúne para discutir melhorias no serviço. Mau de Parkinson é tratado com dança pelos estudantes da UFPA. Espetáculo de bonecos abre temporada 2017 do Grupo Embuste. E no bate-papo musical o swing de mestre Lourival Igarapé. Hoje é sexta-feira, 20 de janeiro. Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando da falta de água em Belém. Em muitos bairros, moradores relataram que a água já estava escassa desde ontem. E a partir das 21 horas de hoje, 21 bairros de Belém e Ananindeua terão fornecimento completamente suspenso. A Cozampa precisa realizar manutenção no sistema de distribuição de água na adutora da Estação Bolônia. Vamos ver quais bairros que ficarão sem água. Segundo a Cozampa, a Estação Bolônia está com vazamento grave e precisa de reparação o quanto antes. Com o desligamento da estação na noite de hoje, às 21 horas, até às 21 horas de domingo, ficam sem água total ou parcialmente os bairros do Guamá, Côndor, Cremação, São Braz, Canudos, Fátima, parte do Marco, o bairro da Terra Firme, Jurunas, parte do bairro Batista Campos, Pedreira, Telégrafo, Barreiro, Sacramenta, Marambaia, Caçanheira, Jaderlândia, Atalaia, Guajará, Coqueiro e parte da Cidade Nova. Os locais onde a falta de água pode gerar riscos, como os hospitais, serão abastecidos por carros-pipa, operados pela Defesa Civil. Serviços como a hemodiálise, por exemplo, não podem ser paralisados. Lugares de grande concentração de pessoas também entram na rota alternativa, bem como conjuntos habitacionais a serem definidos pela companhia. Rodoviários de Marituba e mais sete linhas de Belém pararam de circular hoje. Mais de 150 mil usuários do transporte coletivo foram afetados. De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário do Estado do Pará, a paralisação na empresa Vialoc foi decidida pela categoria em reivindicação pelo não pagamento dos salários definidos em acordo coletivo. Também estão entre as reclamações a obrigatoriedade da virada de serviço, o alto índice de demissões por justa causa, assédio moral aos trabalhadores, o não pagamento do 31º dia de trabalho do mês, a carga horária exaustiva dos trabalhadores da manutenção e a falta de limpeza nos finais de linha. A violência nos presídios brasileiros tem preocupado a todos e principalmente aqueles que vivem aqui na região norte. Forças armadas foram enviadas para contribuir no trabalho dos agentes penitenciários. E agora o governo federal diz que irá aumentar a verba destinada aos estados para o sistema penal. Na entrevista de hoje vamos ter um panorama da situação dos presídios paraenses. Mayra Leal conversa com o Diácono Ademir Silva, que há mais de 20 anos atua nas carceragens do Pará. Não é isso, Mayra? É isso mesmo, Larissa. A gente sabe que o Brasil está vivendo numa situação de crise no sistema penitenciário. E para conversar um pouco mais sobre isso, eu trago hoje para conversar comigo o Diácono Ademir da Silva, que já trabalha há mais de 25 anos com a população carcerária. Ele é um dos fundadores da Pastoral Carcerária aqui em Belém. Diácono, obrigada por conversar conosco, obrigada pelo espaço. A gente sabe que a situação da população carcerária cresceu muito nos últimos anos. O senhor que já trabalha há mais de 25 anos, o que o senhor percebe? Qual é a realidade atual dos presídios no Pará? Olha, a realidade do Pará hoje é uma realidade extremamente preocupante. A gente reconhece que há um esforço no sentido de melhorar as condições. Mas mesmo assim, é uma gota d'água no oceano em função do quadro que se formou. Porque a realidade que a gente vive hoje é resultado de décadas de uma política errada. Ou seja, prender simplesmente para segregar. Simplesmente para segregar, quer dizer, tirar o indivíduo da sociedade. Quando na realidade, a função do sistema carcerário é ressocializar. Tem essa preocupação? Hoje tem. Mas só que a estrutura atual das nossas casas penais não permite. O número de pessoas beneficiadas que trabalham, estudam, enfim, é um número mínimo. Não sei se chega, não creio que se chega a 30%, se chegar é muito, mas em função da realidade que a gente vive. Isso é extremamente preocupante. Certo. E a gente sabe que o Brasil é o campeão de superlotação dos presídios. Existe uma taxa de 147% de lotação. Isso influencia diretamente nas dificuldades de ressocialização, nas dificuldades de passar por essa etapa e voltar e ser inserido na sociedade? Com certeza. Tanto no processo de recuperação dentro da casa penal, que seria a prevenção secundária, quanto no pós-prisão. Quando ele sai, no pós-cumprimento da pena. Porque, para você ter uma ideia, em 98, 99, a gente se reunia, chegamos a nos reunir, inclusive o Dom Vicente celebrou uma missa em americano para 300 presos. Hoje isso se consegue se reunir no máximo com 30 a 40, porque as condições de segurança não permitem, justamente em função dessa superlotação, e se há superlotação, consequentemente, há o aumento da tensão. Certo. Porque esse aumento da tensão ocorre justamente em função dessa superlotação, e porque não há condições de prover a toa de uma atividade, na sala de aula, no trabalho, enfim. Isso aí realmente vai aumentando esse quadro de tensão. Certo. Outra informação que eu tenho aqui, agora do Ministério da Justiça, é sobre o perfil dessa pessoa presa, do interno. 60% da população carcerária é negra, a maioria jovem, e 75% não tem o ensino fundamental, que são os analfabetos informais. Diácono, aí seria o caso de se pensar nessas políticas públicas que o senhor falou? É, as políticas públicas é fundamental, porque todo esse quadro de violência que a gente vive é uma chaga, que se origina de outra chaga, que é justamente a falta de políticas públicas adequadas. Educação, trabalho, saúde, lazer, quer dizer, isso aí vai agravar... A violência hoje é consequência disso. Como eu já disse, embora sendo repetitivo, não se justifica, mas se explica. E o que é assustador hoje, sem querer ser fatalista, é que a tendência é piorar. Porque esse estado de crise que a gente vive, que ninguém... Talvez é como se fosse um incêndio na serragem, que estava queimando por baixo, e que agora explodiu. Veio à tona. E a situação, embora as autoridades, de uma forma geral, falem de uma recuperação a curto prazo, mas eu acho muito difícil, porque a realidade é dura, é difícil. E se medidas urgentes não forem tomadas, a médio prazo não vai se conseguir reduzir a escala de violência. Porque se não conseguiu antes, agora é que não vai reduzir, porque a coisa mesmo tomou dimensões que saem do controle. Certo, Diácono. E a gente vê também, desde o dia 1º, quando ocorreu o primeiro massacre nos presídios, se procura soluções para resolver essa situação. E se fala muito sobre a criação de novos presídios para melhorar a superlotação. Seria realmente uma solução? Qual a sua opinião a respeito disso? O primeiro passo tem que ser o seguinte, ver como estão, entre aspas, pretendendo. Os crimes de menor poder ofensivo. Então, liberar essas pessoas de crime de menor potencial ofensivo. Aí vai reduzir um pouco, não muito. Agora, a condição de casa penal, hoje, ela é necessária, é um mal necessário, para reduzir a superlotação. Mas o primeiro passo não é, quer dizer, são medidas paralelas. Construir só que presídios mais modernos, onde tenha condições de trabalho, estudo e lazer. E saúde também. Porque não adianta só construir depósito de empresa. É preciso... Existe até uma preocupação hoje, das novas casas que não passam, é construir num padrão melhor, mais humanizado. Mas, só construir não vai adiantar. Porque você constrói, do dia que a crise está, você constrói um presídio de hoje para mil pessoas. Quando ele terminar, se a violência continuar nessa evolução, já vai inaugurá-la já com a superlotação. Já com toda a lotação ocupada. E a superlotação vai continuar. Então, construir sim, tudo bem. Mas, de forma racional, de forma inteligente. Mas, primeiro, revendo a situação das pessoas que estão presas. E esses crimes que a pessoa puder responder. De repente, prisão domiciliar. De repente, a pessoa... Eu conheço um senhor, por exemplo, que tem mais de 80 anos e está preso. De repente, já não sei o caso de uma prisão domiciliar. Dependendo do delito dele, rever isso aí. E esses crimes de menor poder ofensivo, liberam essas pessoas da sua prisão domiciliar. Que seja com a tornoza ou a lei eletrônica. Que seja. Que ele seja controlado. Mas, ver, fazer uma triagem e liberar essas pessoas. Não quer dizer, não é pregar a impunidade. Mas, no momento, exige isso. Ou se faz isso, libera essas pessoas que têm condições, que não representam o perigo para a sociedade. De forma a desafogar as casas penais. E também os presídios que estão sendo construídos, que sejam acelerados. Mas, com condições dignas. E até vou uma ideia mais além. Que não sejam considerados novos presídios. Mas, que sejam considerados casas que vão substituir as que estão hoje. Pode parecer utopia. Pode parecer utopia. Agora, deixar de ser utopia, se houver a nível nacional, é boa vontade, no sentido, de reconhecer. Essas casas penais do Brasil, hoje, não têm condições de abrigar ser humano. São depósitos de gente. E o preso, independente do que ele tenha feito, ele não é um objeto. Ele é um ser humano, que deve ser ressocializado, através de um tratamento digno, de políticas penitenciárias justas, que cobrem sim. Pagou, você deve pagar pelo que você fez. Mas, você vai pagar com condições dignas. Certo. Diácono, até porque a superlotação também está totalmente ligada à questão da justiça. Ainda essa pesquisa no Ministério da Justiça mostrou que 40% dos presos da população carcerária do Brasil são presos provisórios, aquelas pessoas que ainda não foram julgadas. Qual é a parcela que existe de conflito nessa demora do judiciário, nos poucos defensores que existem no Estado? O que o senhor percebe no contexto local? O que eu vejo é o seguinte. Há necessidade de aumentar o quadro de promotores, o quadro de juízes, porque é muito processo para um juiz só. Às vezes, são processos complexos, e também que hajam mais multirões, mais multirões no sentido de rever a pena das pessoas. E também a defensoria. Eu vejo que há um esforço da defensoria, só que é o seguinte, são pouquíssimos defensores para a realidade do Pará. Então, às vezes são cobrados, mas não pode fazer muita coisa. Tem que aumentar tanto o quadro de defensores, também como a questão dos promotores de justiça. Diácono, a gente está chegando ao fim da entrevista. Para finalizar, eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre a importância e sobre a missão do trabalho da pastoral carcerária diante dessa realidade que a gente percebe aqui no Brasil. Olha, a pastoral carcerária atua em três dimensões, social, religiosa e jurídica. Então, dentro dessas dimensões, a importância do nosso trabalho a nível estadual, a nível municipal e a nível de Brasil, é justamente levar ao preso uma esperança, através da palavra de Deus. e com detalhes, sem a pretensão de evangelizá-los. Porque para vocês da sociedade, que muitas vezes pensam que a gente vai evangelizar, nós vamos evangelizar sim, mas não com essa pretensão. Porque nós aprendemos muito com eles. Nós temos aprendido muito. Então, a importância do trabalho da pastoral carcerária é nesse sentido, de despertar, de resgatar no preso, a dignidade moral, social e cristã. E assim despertar, resgatar a autoestima dele. E também trabalhar junto às autoridades, no sentido de colaborar com ideias, sugestões, enfim, e até cobrar também. Porque nós provocamos também as autoridades. E a nossa provocação hoje é nesse sentido. Vamos melhorar as condições das casas penais. Quem sabe, que seja médio ou longo prazo, mas substituir essas casas penais que hoje tem no Brasil, 99% delas tem que ser derrubadas e substituídas por outras. E que no futuro, com a colaboração da sociedade, no sentido de receber melhor esse peso quando sai, do governo, nos diferentes níveis, estadual, federal, municipal, oferecer condições de ressocialização através do trabalho para esses presos, que a reincidência diminua. Então essa é a provocação que a pastoral faz hoje. Não se preocupem só em revistas, questão de celulares nas casas penais, questão das facções que devem ser combatidas sim. Mas se preocupem também de olhar para o preso como ele é, um filho de Deus, porque lembre-se você que desde o presidente ao vereador no município mais simples, que Jesus disse, estive preso e me visitaste. Então veja no preso, não alguém apenas que deve ser punido, vai pagar pelo que fez, mas veja nele a figura de Jesus Cristo. Aí sim o mundo, a violência vai diminuir. Hoje é utopia, mas se todo mundo pensar assim, se todo mundo buscar solução em conjunto, a utopia deixa de ser utopia, deixa de ser sonho e passa a ser realidade. Nem que seja a longo prazo, mas que vai ser, vai. É nisso que nós acreditamos. Está certo, Diácono. Obrigada por conversar conosco. Parabéns pelo trabalho à frente da pastoral carcerária aqui em Belém. Lembrando que você pode participar do Nazaré Notícias mandando sugestões de temas para entrevistas e também suas dúvidas e questões. E Larissa, antes de voltar com você no estúdio, a gente vai acompanhar agora a coletiva de imprensa que teve ontem aqui em Belém com o governador do Estado e com a Secretaria de Segurança Pública para falar justamente sobre a realidade dos presídios no Estado. Em coletiva, o secretário de Segurança Pública do Pará, Janos Jansen, e o superintendente do Sistema Penitenciário do Estado, André Cunha, apresentaram os detalhes da reunião ocorrida na última quarta-feira em Brasília. O encontro dos governadores com o presidente da República foi para tratar sobre a crise no sistema penitenciário e o Plano Nacional de Segurança. Entre os temas discutidos estão a superlotação carcerária e a construção de mais presídios no Estado. Para este investimento, a Segup afirmou que o Pará já conta com cerca de 45 milhões de reais e ainda serão transferidos pelo governo federal mais 9 milhões. Uma das medidas anunciadas na reunião e reforçada na coletiva foi a de colocar as Forças Armadas à disposição dos governadores de todo o país para operações específicas em presídios. Inicialmente, os militares apoiarão as ações de revista e depois irão atuar com todo o aparato militar estadual nas casas penais. Segundo a superintendência, um reforço emergencial de segurança está sendo realizado nos presídios do Estado. A Segup também apresentou o plano de criação de um núcleo de inteligência policial com o objetivo de evitar os mesmos problemas que ocorreram nos presídios de outros Estados. O plano de segurança discutido em Brasília tem três pontos prioritários. A redução dos crimes de homicídios, feminicídio e violência contra a mulher o combate ao crime organizado com foco no tráfico de droga e de armas e a modernização e racionalização de presídios. E ainda sobre a situação dos presídios, no Acre, mais de 2 mil presos provisórios devem ser julgados durante um multirão que envolverá os juízes das varas criminais. Segundo o Tribunal de Justiça, em Rio Branco, são 1.177 presos provisórios e outros 1.081 que estão na mesma situação nos municípios do interior. A revisão dos processos deve ser iniciada no próximo dia 30. E vamos agora acompanhar a previsão do tempo para os municípios da Amazônia neste final de semana. No município de Bragança, nordeste paraense, a previsão é de tempo encoberto, com possibilidade de pancadas de chuva durante o fim de semana. A temperatura mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 28. Já em Santarém, oeste do Pará, o sol aparece entre nuvens, com previsão de chuva fraca no domingo. A temperatura mínima deve chegar aos 24 graus e a máxima aos 32. E no município de Barra do Corda, no estado do Amazonas, o tempo deve ficar fechado no sábado, enquanto no domingo o sol volta a aparecer. Há possibilidade de chuva fraca durante os dois dias. Os termômetros marcam em temperatura mínima de 23 graus, com máxima de 30. E agora, uma triste notícia para cuidadores de animais. O abrigo Alfemir, localizado em Olteiro, pode fechar por falta de apoio. Atualmente, o espaço abriga 580 cães e gatos. Além das dificuldades financeiras para manter o abrigo, existem problemas com a vizinhança e a falta de apoio do Poder Público Municipal. Para mais informações sobre a situação do abrigo, você pode ligar para o 992519330. E ontem, aqui no Nazaré Notícias, nós falamos sobre a violência contra o idoso. Essa semana, o Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa se reuniu para discutir medidas de melhoria ao serviço oferecido aos idosos durante este ano aqui no Pará. A reunião contou com representantes de diversos órgãos, que discutiram o planejamento anual de políticas públicas. Entre as ações prioritárias do Conselho está a criação do Fundo Estadual do Idoso em tramitação e o estabelecimento de protocolos de atendimento à pessoa idosa. O protocolo deve garantir ao idoso um acesso integrado aos serviços públicos. Outra realidade debatida é a violência. Segundo dados da Delegacia de Proteção ao Idoso, no ano passado, aumentou o número de casos de violência contra idosos, ao mesmo tempo em que há redução de denúncias recebidas via disc-denúncia. A Delegacia reforça que os casos devem ser denunciados pelo fone 181. E falando em idoso, o projeto Vida Ativa na Terceira Idade abrirá inscrições para novas turmas. As aulas começam no dia 7 de fevereiro e o atendimento é gratuito. Mayra Leal tem os detalhes. Pariça, o projeto oferece atividades físicas para pessoas a partir de 50 anos. Os novos alunos devem fazer a inscrição a partir do dia 31. E os antigos alunos devem fazer a rematrícula do dia 24 ao dia 27. Essa inscrição deve ser feita em qualquer sede do projeto. E os documentos necessários são o RG, uma foto 3x4, o comprovante de residência e o atestado do cardiologista. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. Você pode participar da produção do Nazaré Notícias, envia sugestões de reportagens e temas para as nossas entrevistas através do nosso WhatsApp, o número é 988023444. Não esqueça de enviar seu nome e o local de onde envia. E você acompanha ainda nesta edição, Mal de Parkinson é tratado com dança pelos estudantes da UFPA, espetáculo de bonecos Abre Temporada 2017 do Grupo Embuste e no bate-papo musical Swing de Mestre Lourival e Garapé. Voltamos com o Nazaré Notícias falando de saúde. Pesquisadores da Universidade Federal do Pará desenvolveram um projeto que integra dança e saúde para quem tem doença de Parkinson. O acompanhamento dos pacientes vai completar um ano e já apresenta bons resultados. Coordenação motora prejudicada, tremores e dificuldade na movimentação e locomoção são características de uma doença sem cura, comum na terceira idade, a doença de Parkinson. Seu Fernando recebeu o diagnóstico em 2009. O estado de saúde foi se complicando e até sair de casa já não era mais possível. Foi então que ele descobriu a dança. Melhorou de 50% a gente está mais solto, que ele não saia de casa. Agora eu trouxe para chegar o dia de mim para fazer fisioterapia para encontrar o pessoal para trocar ideia, dançar. Quer dançar? Eu estou aprendendo a dançar porque eu não sabia dançar. O projeto nasceu da proposta de colocar a dança a serviço da saúde. A dança trabalha várias coisas no corpo, mas ela tem essa visão mais para a espetacularidade. E aí então, quando eu cheguei no curso, eu pensei em levar a dança para um outro lado, não só ficar preso na arte. Tentei trazer a dança para o lado da terapia. Aí foi que eu sentei com a professora Lani e aí eu resolvi com ela a gente buscar essa dança como uma forma de tratamento, que seria então a base do meu TCC. A dança não traz a cura da doença, mas ajuda no bem-estar do paciente. A doença de Parkinson, uma doença neurodegenerativa, e ela já está comprovada que até então ela não tem cura, só tem alguns tipos de tratamento, que é o tratamento com a levodopa, que é o remédio mais comum, e outras formas terapêuticas, que pode ser também a fisioterapia, exercício físico, entre outras terapias que possam vir estar melhorando a qualidade de vida desse paciente. Só que no caso da dança, a dança é um tratamento terapêutico mais completo, porque ela deixa de ser mecânica e ela traz uma forma de mais concentração. Ou seja, você pode fazer um movimento qualquer, conversando com alguém e você está fazendo um movimento. Tudo é adaptável. Os gestos, a velocidade, o cuidado, para que todos possam fazer parte desse processo. Sim, a gente tem todo um cuidado, uma preocupação de adaptar, trazer os exercícios da dança para esse treinamento diferenciado, né? Já que eles têm toda uma limitação motora devido à doença, a gente adapta tudo para o tempo deles, de acordo com o que eles conseguem executar. Tudo com muita paciência, muita calma. E a gente tem toda uma preocupação para eles não se machucarem por conta da perda do equilíbrio. Aí a gente trabalha tudo bem adaptado. E falando em saúde, a vacina contra o vírus Zika começará a ser testada em humanos até o fim deste semestre. A previsão é do Instituto Evandro Chagas. Os testes foram feitos inicialmente em mosquitos e camundongos. A fase atual em que os macacos estão sendo testados deve ser concluída até maio. Os pesquisadores brasileiros atuam em parceria com a Universidade Americana. A vacina está sendo produzida há apenas sete meses. E ainda sobre saúde, essa semana foram anunciadas mudanças nas regras do programa Farmácia Popular. Foi estabelecido o limite mínimo de idade para a compra de medicamentos ofertados no programa. Mayra Leal tem mais informações. Para isso, de acordo com as novas regras, o paciente que precisar comprar um remédio para colesterol alto deve ter a partir de 35 anos. Já o que precisar comprar o de osteosporose deve ter a partir de 40 anos para aqueles que precisam do medicamento da doença do Parkinson. Só será vendido para quem tiver mais de 50 anos. E quem precisar do remédio de hipertensão deve ter pelo menos 20 anos. O Ministério da Saúde recomenda aqueles pacientes que ficaram de fora da faixa etária estabelecida que entrem com requisição junto à ouvidoria do SUS. Mayra Leal para o Nazaré Notícias. A dinâmica do projeto de implantação do modelo de ensino em tempo integral em Macapá foi debatido por pais e professores em um encontro com a Secretaria do Estado de Educação. O encontro serviu para que dúvidas fossem esclarecidas. A mudança está prevista para acontecer em março deste ano. Cinco escolas em Macapá e três em Santana vão ofertar o ensino integral. A intenção é que sejam construídos este ano novos laboratórios, banheiros e refeitórios além da manutenção elétrica e a ampliação das salas. O programa de atividades motoras para deficientes vai abrir inscrições para novos alunos no dia 30 de janeiro. Os interessados poderão se inscrever até o dia 3 de fevereiro no auditório da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da UFAM. Carolina Guimarães tem os detalhes. O programa oferece aulas de educação física para crianças, adolescentes e adultos com deficiência. Natação, futsal e atletismo estão entre as atividades. Para fazer a inscrição basta levar uma cópia do comprovante de residência, também carteira de identidade ou certidão de nascimento, uma foto 3x4 e um laudo que comprove a deficiência. É necessária a presença do aluno na hora da inscrição e durante as aulas é preciso também a presença de um acompanhante. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O projeto de revitalização das barracas de alter do chão em Santarém, no oeste do Pará, está parado. Das 17 novas barracas ecologicamente sustentáveis que substituiriam as antigas, apenas a barraca modelo está pronta. O protótipo, que custou cerca de R$ 55 mil, foi apresentado em janeiro de 2016 e atualmente não funciona. De acordo com a Associação Comercial e Empresarial de Santarém, as novas barracas não foram construídas por falta de financiamentos. Várias tentativas de financiamento com empresários locais foram feitas, mas a crise econômica impossibilitou os resultados satisfatórios. Um espaço de resistência cultural, o casarão do boneco do grupo Embuste, deu início às suas atividades deste ano. A programação de espetáculos segue durante o final de semana com apresentações abertas ao público. Vamos conferir como foi a primeira noite de espetáculos. Cores, alegria e arte. A magia do teatro de rua em um dos casarões históricos do centro da cidade. O casarão do boneco é a sede do grupo Embuste, especializado em teatro com bonecos. O espaço reúne artistas, produtores, atores e um público de resistência na valorização da arte. O encanto dos bonecos faz a diversão de gente de toda a idade. Na reabertura do espaço, o espetáculo Trunfo, uma montagem de interação com a plateia. É o público que escolhe a carta e a sorte dita como será a ensinação. Passaram semanas, meses, anos. Quando chegou uma semana antes de ir no reino, sabido, foi até a floresta para ver o reino lindo do seu marido. Cada galho parecia uma faca que ia matar ele. Cada pássaro parecia uma bala que ia atingir o seu coração. Durante o fim de semana, o espaço receberá também o espetáculo Sorteio de Contos, uma montagem teatral inspirada nas brincadeiras de roda. A programação segue até o sábado com duas apresentações por noite, uma às sete e outra às oito horas. Não é obrigatório o pagamento do ingresso, mas o público pode contribuir com o valor que quiser. E acompanhe agora as dicas da nossa agenda cultural para esse final de semana. Neste fim de semana, o Senhor Limpe exibe o curta-metragem Sofia, uma produção brasileira que conta uma história de maternidade. Hoje e amanhã, a exibição começa às seis da tarde e no domingo às cinco horas. A entrada é franca. E no sábado, o Sesc Boulevard apresenta uma nova contação de história. A galinha que sabia ler uma história de superação. A narração é por contas de Marlúcia Araújo e a apresentação começa às onze horas da manhã. A entrada é franca. Também no sábado, a Casa do Gilson abre suas portas para o show de lançamento do primeiro CD do violonista Diego Santos. Além do artista, outros grandes nomes do samba paraense também se apresentam na casa. A programação começa às oito da noite e a entrada é gratuita. Hoje, a sexta-feira, e o nosso bate-papo está no ritmo bem regional, o Carimbó. Você vai conhecer um projeto de valorização dos mestres do Carimbó, o Mestres Urbanos, que através de um grupo cheio de swing e tradição, mostra o trabalho de mestre de Lourival e Garapé. Hoje é sexta-feira, dia de bate-papo musical, nós estamos aqui em um lugar histórico de Belém, o mercado de carne do Verupeso, faz parte da nossa cultura. E falando em cultura, não tem como não falar de Carimbó, um ritmo regional que merece toda a nossa valorização. Por isso, está aqui ao meu lado a Priscila Duque. Priscila, que tem esse projeto bonito, que é de valorização do Carimbó. Exatamente. A gente desenvolveu, desenvolve desde o ano de 2016, de janeiro de 2016, um trabalho, na verdade, de valorização da cultura independente, dos artistas de rua, das periferias e do Carimbó, cultura popular. E ao longo de 2016, nós desenvolvemos ideias como o Centenário do Mestre Verequete, uma homenagem que nós realizamos no Espaço Cultural Coisas de Negro, em parceria com o Nego Ray, que também é do Carimbó de Coraci. Também fizemos o lançamento do CD Toque de Mestres do grupo Tambores do Pacoval, que é um grupo lá de Sori, do Marajó, inclusive a gente está com muita saudade. Beijão para toda a galera aí. E nós fizemos também esse lançamento em Coraci e aqui na Terra Firme, na Cidade Velha. A gente busca fazer cenas independentes, cenas que tenham uma contribuição simbólica para democratizar o acesso. A gente busca também fazer uma vivência com os mestres. A gente não trata o Carimbó como uma mercadoria, assim como um estilo de vida. E aí nós optamos, o Hugo Caetano, que é meu parceiro na Subversiva, nós idealizamos esse projeto, desenvolvemos. Ele trouxe a proposta de trazer os mestres, que aí ele também pode falar um pouco mais para a gente de como nós pensamos e como está sendo desenvolvido o Mestres Urbanos na Casa Velha. Pois é, o projeto Mestres Urbanos, explica para a gente, Hugo, como é que ele funciona. Como ele funciona é o seguinte, a gente está, a gente foi convidado, como a Priscila disse, a gente foi convidado para fazer uma temporada lá na Casa Velha, são quatro sábados, o Cobra Venenosa. Só que a gente vem, a gente tem um local, a gente vem de Coraci. E em Coraci existe um movimento cultural do Carimbó, existe uma casa de Carimbó que domingo agora vai fazer 17 anos, que é o Coisas de Negro, inclusive o Mestre faz parte da fundação do Coisas de Negro, junto com outros mestres, de Nego Rai, Mestre Nazaré Duó, mais uma galera lá, e construíram um movimento de Carimbó em Coraci, um movimento de resistência cultural. A gente sai, a gente é fruto dessa roda, a gente sai do Coisas de Negro, a gente, a gente, é lá que a gente começa a produzir, é lá que a gente conhece o Carimbó, é lá que a gente, você lembra que lá são os nossos mestres, que nos ensinaram a cultura do Carimbó. Hoje em dia, nada é mais justo que é o nosso dever dar continuidade nessa luta, de valorização da cultura do Carimbó, e de fazer a produção e valorizar esses mestres, que são a galera que construiu esse movimento em Coraci, que gerou não só a gente, como vários outros grupos do Carimbó em Belém. Eu acho que Coisas de Negro é uma referência de Carimbó. esse aqui é o meu lado, um desses grandes nomes, né, o mestre Lourival Igarapé, são 30 anos aí como mestre do Carimbó, e tá vendo toda essa repercussão, vale muito a pena, é muito bonito de ver, né, muito bonito de ver também contado por esses meninos que estão, né, chegando agora e fazendo história também junto com a gente, porque a gente já tem uma vivência, né, há muito tempo com outros, outras pessoas, e como ele falou, o Coisas de Negro sempre foi a base, a base de onde se sai, dali sai várias histórias, vários grupos, vão formando outros grupos e dali sempre fica aquela base da influência. Foi a casa que lhe acolheu, né? É a casa que me acolheu, até hoje eu tô lá, quando não tenho outro contrato, eu tô lá todos os domingos tocando. E é muito bacana ver esse movimento crescendo, principalmente na mão desses meninos aqui que estão com uma energia aflorando assim, né, pra fazer coisas, como ele, eu vi aqui, né, o Caetano, a Priscila, apenas com uma máquina, né, de vai lá, filma, faz um vídeo, faz uma história e joga. Isso é muito bacana, né? Sous-titrage Société Radio-Canada E o projeto de vocês tem um ano e tem toda essa repercussão e deve continuar aí. É bom deixar claro que a gente é muito por amor e militância cultural mesmo, porque até hoje a gente é muito bem-vindo quando a gente conseguir um fomento, um patrocínio ou um edital. Mas até hoje todos os projetos que nós desenvolvemos foram independentes. Tradicionalmente os mestres da cultura popular do Carimbó são desvalorizados. E a gente tem na história, né? O mestre Verequete faleceu com muita dificuldade, vivendo numa casa simples, como outros mestres até hoje. E acaba que a gente tem uma ideia de que o Carimbó é um folclore e de o Carimbó é coisa pra gente antiga ou pra gente velha. E não! O Carimbó é pra todas as idades. O Carimbó tem os senhores e as senhoras, nossos mestres e mestras que nos ensinam, mas também tem eu, tem o Caetano, tem crianças lá no Pacoval, lá em Coraci, tem crianças que tocam. Mas o Lorival já deu uma dica aí de um lugar que quem quiser suar a camisa e dançar o Carimbó pode ir, pode falar aí a programação pra quem quiser curtir. Lá na Casa Velha são quatro sábados e a gente trouxe quatro mestres, mestres diferentes. E é assim, é diferente mesmo. A poética é diferente, a vida e tal. E a gente vive dentro dessa, das nossas diferenças, fazendo som juntos, né? Então amanhã o mestre Tomás Prus, no próximo sábado o Ney Lima pela página, dá chance pra ir lá e conhecer a Casa Velha, que é um espaço muito aconchegante. É entrada de cinco contos, cinco reais, muito barato. Com cinco contos tu não vai e volta, porque a passagem agora é três e dez. Muito bem, bom demais. Fica o convite aí pra todo mundo, lá em Coraci, vale a pena conhecer. Todo mundo gosta de Carimbó, Carimbó faz parte da gente, então por que não valorizá-lo cada vez mais? Bom demais esse bate-papo, muito obrigada pela presença de vocês. Espero que a gente possa se reencontrar, falar de outros projetos e também mostrar cada vez mais o sucesso desse projeto de vocês, viu? E se você aí de casa, assim como eu, gostou desse bate-papo e também das reportagens exibidas hoje aqui no Nazaré Notícias, pode acessar o nosso site que é www.fundacionazaré.com.br ou então a nossa página no Facebook. Tenham todos um excelente final de semana, o Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos novamente na segunda-feira. Até lá! Música 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 Música